Alô amigos de todo o Brasil, tá aí ó, preparada a safra 2023-2024 100 novilhas meio sangue de FIV, gado muito bem criado, de muita genética Todas as prenhas de inseminação de holandês convencional Gado todo de FIV, todo registrado, muito bem criado Estão só esperando as chuvas acabarem de chegar, para colocá-las a passo Hoje elas estão no capiaçu, silo de capiaçu 100 novilhas à disposição dos senhores Partos de janeiro a maio Olha que gadão Vai lá, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos Vem você também fazer bons negócios com o mercado do gado Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser